Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais no vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no csgo.net. Lembrando a vocês, código C4 ativo, 40% de bônus. E, mano, é o seguinte. Hoje estamos mais um dia. Batalha de caixas. Vamos testar mais uma batalha aqui na caixa. Quatro caixas novamente. E hoje, cara, quatro vezes de batalha novamente. Hoje a gente vai estar testando aqui a caixinha da... Deixa eu pensar. Vamos testar hoje, cara. Tem muita caixa pra gente testar. O problema é que a Maria ficou barata. Vamos testar a caixa de Alper. Vamos fazer a batalha. Só a caixa de Alper, 60 dólares cada batalha. O total vai dar em 260 dólares, mais ou menos, as quatro. E pra ter isso, cara, vamos ver. Pra ter isso, a gente teria que depositar ali 200 dólares. 185 dólares pra ter 260 com o código C4. Aí você ganha 40% de bônus, mais o brindezão aí, bem top. Então, cara, vamos lá. Cara, novamente, se a gente ganhar uma das quatro batalhas, já paga. Porque esse tema de batalha é muito bom. É só não ter azar e perder as quatro, tá? Vamos lá. Não sei como é essa caixa de Alper. Acho que eu fiz uma vez batalhando ela. Uma ou duas. É, o bot pegou a Duality. Então, cara, o objetivo aqui é pegar Neonor, Saint Leo, Lighting Strike, que é muito difícil. Neonor, Saint Leo, Contenimento de Bridge. Qualquer Alper mais bonita, mais colorida aí, vai pagar melhor. Tirando a Saint Leo, que é feia, paga bem, né? Por enquanto, estamos bem atrás. O bot pegou uma Safari Mesh. Olha aí a Medusa, cara. Mas se move, seria top, tá? Saint Leo... É, vou pegar essa daqui. Essa daqui já era. A não ser que a gente pegue aí alguma... Não, não. Perdemos, perdeu. Vai ganhar agora só sem uma Mesh. Um ar da vida, velho. Olha aí. Nossa, porque eu falei. 34, 51. Beleza, cara. Essa daqui deu ruim. Pagaria, só que foi bem ruinzinha. Mas tá bom. Bora lá. Bora pra próxima. Temos o Shark, o Alper e o Joy. Perdemos a primeira, hein? Vamos ver. Esqueleton. Nossa, Unitai de Cine é da Vitória, velho. Pegou Duality, ó. Ateres. Fever do Nioh, o Joy. Ateres. Tô atrás. Tô bem atrás. E, Chromax Emeration. Não tá querendo que nada bom pra mim. Corticeira. Essa daqui já era. Essa daqui já era. Não sei que veio uma Woodfire. Venha qualquer coisa boa aí, cara. Uma Hyper Beast. Uma Hyper Beast eu até ganhava aqui agora, velho. Uma Headline. Headline ganhava. Olha aí, Regan Gender, mano. F. Perdemo duas. Eita. Parece que a Cajalpa a gente não tá tendo muita sorte na batalha, hein? Bora pra próxima. Bora lá. Um, três, cinco, sete. Tô na frente. Beleza. É. Caralho, velho. Não tá querendo que nada bom pra mim, velho. Corticeira. Boa. Nice. Mas ainda é barata, velho. Tem que vir uma coisa melhor. Veio Duality. Podia ter vir da Chromax? Podia. Tem uma Duality. Não vou reclamar. Tô na frente. Ultra Duality. Tô na frente. O bot quase empatou. O bot quase pegou a Fade. Nossa, o bot quase me passou, velho. Tem dois bots na... Na beiradinha, velho. Ganhei. Beleza, gás. 50, 96... 120, praticamente. 160. Cara, pagou três de abertura, vai. Não vai pagar as quatro. Não deu muito bom essa aqui que a gente ganhou. Vamos mais duas, vai. Vamos mais duas. Vamos fazer segunda, pra terceira e pra quarta. Precisamente ganhar mais uma dessa. De qualquer jeito. Se contar o bônus 160 ali, 180 pra fazer quatro. Então, praticamente se paga. Vai ser um prejuízo ali se for bem pouquinho, tá ligado? Por causa que a gente deu azar nisso daqui mesmo. Ó. Vamos ver. Elite build. Beleza. Interessante. Tamo perto. Não tá tão longe. Será que veio uma gangueleira uma hora? Aparece uma medu... Uia, velho. Olha isso, cara. Raspou a medusa ali, cara. Grafite. Grafite raspou e vamos perder essa daqui, velho. Dragon Lore. Essa daqui é a luz. Pode estar 16 dólares na frente. Tem aqui uma skin de 30 dólares agora. Uma Neonor da vida. Uma Upboom. Uma Upboom. Beleza. 124. Ganhamos. GG. Muito difícil o bote passar. Agora a gente recuperou. 128. 150. 200. 230 e pouco. 240 dólares quase. E, mano, se vamos pra última. Tamo no Profitzão. Batalhas é muito top, cara. Na moral, Batalhas é muito top. A gente ganha a última agora. É o triplo, velho. Bora lá. Pode vir pra gente uma simóvel aí pra já começar estourando tudo, né, velho. Mortes. Chromax Abahation. Eita, pega. Tá. É barata. Dá pra... Swing Leal. Recuperamos. 20 dólares. Passamos na frente. Windfire. Opa! Mas ele... Mano, tamo na frente pra caramba. É só... É só manter. Tem que dropar algo melhor dos bots. Também dropar pra gente sair no Profitzão daqui. Vai dropando coisa aí, bot. Elite Build. Beleza. Essa daqui é quase difícil. Quase impossível de perder, velho. Só que tem que melhorar o drop dos bots aí que tá ruim essa daqui. Ela pode melhorar muito. Corticeira. Beleza. Quase que o bot pegou assim, move. E é muito difícil o bot me passar agora, velho. Tem que dar muita sorte. Beleza. 107, 140, 180, 220, cara. Praticamente, velho. Finalizamos aí. Gastamos aí 4, 60, 280. 200 e... não. 60... Foi 4? 260 a gente gastou. E ganhamos 629. Quase 3x. E lembrando, pra você ter aqui 260 pra fazer essas 4 batalhas, você teria que depositar mais ou menos aí 265 dólares. Códice 4. Além disso, o brindizão que você ganha do formulário aí na descrição. Entra no Discord, participa dos sorteios. É isso. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto, pessoal. É nóis. Cara, CS Gonete tá muito top aqui, velho. Tá dando pra fazer muito profit aqui se você tiver sorte e tiver consciência pra apostar. Beleza? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Ó, não, mole.